E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de The Gardens Between, o joguinho da hora cara, já tô no próximo tier aqui, que também foi dividido em três partes, e eu já queria deixar meus agradecimentos aí pra vocês que tão aí acompanhando o canal, tem gente que tá quando o canal era tipo nenê, era um bebê e tem gente que acompanha o canal, a galera nova que tá chegando, vocês são muito da hora, e eu acho legal que vocês gostam, né, de me ver fazendo o que eu gosto, que é jogar, e um jogo desse também é muito doido. Olha a cor dessa água agora, já mudou completamente o cenário, tem umas nuvens aqui, calma que eu vou andando e vendo o que que acontece, né, porque como a gente tá mexendo com o tempo no jogo, eu achei que não dava pra passar aqui, olha. Aqui foi rapidinho, ó, já pegou e olha só, quando a gente passa a nuvem sai. Névoa, né, eu falo nuvem, nuvem é no céu, você é um viasói. Mas aqui, ó, tem uma treta. Roubaram minha bolinha. Tem um desenho aqui, olha. Calma aí, treta. Vocês viram aqui? E o garoto não dá pra passar aqui, ó. The treta is here. Vamos dar uma ré aqui. Ah, tá, eu acho que eu saquei. Calma aí. Nossa, eu tô presa, olha que não tem como nem voltar. Calma, vamos de novo aqui, então. Pera aí. Ah, tá, aqui, ó. Acho que vai dar pra cortar a tábua aqui, ó. Se liga aqui, ó. Vou dar mais um pulinho. Mais um. É, agora o garoto consegue passar. Creio eu, né, que a menina agora não consegue voltar também mais. Então, acho que não tem como voltar no início ali pra pegar o... O lampiãozinho lá. Ah, tá, aqui, ó. Aqui vai ter como pegar. Garoto, toca o sino aqui, ó. Plen. Pera aí, deixa eu tocar aqui. Vamos ver o que acontece. Se eu deixar ele aberto. Ah, aqui, ó. Vai dar pra passar aqui, de boa. Ou não. Jogo inteligente é tenso, né, gente? Pensa que a gente manja e aí tá fudido. Aqui, ó. Eu acho que eu fiz uma merda. Ou não. Pera aí, vamos ver se eu consigo pegar isso aqui, ó. E a questão é, se eu pegar aqui, não vai dar pra passar ali, ó. Eu tenho que fechar o... O negocinho aqui. Vamos ver se dá pra gente voltar. Onde tem a nuvem ali. É com o círculo na mão que não tem névoa. É... Sem círculo na mão tem névoa. Aqui, ó. Meu raciocínio, gente. Pera aí, então. Vou tentar fazer de novo aqui. O que eu tô achando que vai funcionar. Aqui eu fechei a névoa. Então, deixa eu dar a ré aqui. Pra devolver a polinha. Sacou? Agora aqui eu acho que vai dar pra subir. Porque não vai ter a névoa mais. E a gente chega lá mais em cima. É. Acho que é isso. Caraca, viu? Tem umas coisas que é raciocínio tão lógico que eu fico. Tá muito fácil pra ser verdade. Primeira parte aqui pronta. Vamos ver aqui a segunda parte. É legal que tipo tá parecendo que o jogo tá acompanhando as estações, sabe? A cor das árvores, né? No estilo de outono dos Estados Unidos. Muita tonalidade. As folhas começam a cair. Eu tô indo devagarzinho pra ver o que acontece com tudo aqui, ó. No cenário. Enquanto eu... Se eu tocar o sino, eu abro aqui. Então, eu acho que eu vou ter que dar uma ré aqui pra pegar o negócio. Mas tá muito longe, né, cara? Tinha que ser mais perto. E as caixinhas, tipo, tão mudando completamente de lugar. Com uma cor muito parecida. Eu vou ter que... Eu tô indo devagar pra saber aqui onde foi a primeira caixa e onde tá indo a segunda. E tem uma terceira vindo aqui, ó. São três caixinhas. Duas de cor azul, uma rosa... Nossa, volta aqui. Vou experimentar colocar o negócio aqui e ver onde que ela vai. Pra ver se ela passa na... O lugar onde tem como pegar o circulozinho, entendeu? Ela deu uma volta ali, ó. Caiu na lata de tinta. E subiu. Então... Não, a caixinha que cai perto do círculo é aquela outra ali, ó. Então eu vou ter que vigiar que ela... Onde ela vai. E eu bati a mão no microfone sem querer, gente. Foi mal. É a segunda ca... Ela é a terceira caixinha, então, que tá... Ela já tá lá. Então é a caixinha da direita que eu vou ter que colocar o negócio. Deixa eu tirar aqui. Vamos de ré de novo. E aí, agora eu vou ver o que vai acontecer com ela. Ela demora pra sair no lugar, tá vendo? Aí, agora saiu. Pulou no potinho de tinta. Na lata de tinta, né? Pote, não. Aí, agora tá aqui, ó. Nossa! Muita cagada eu assuntar as coisas assim. Eu não... Eu, tipo... Eu não saquei de primeira. Alguém sacou de primeira, que era a terceira caixinha da direita? Quem sacou, comenta aqui. Porque, tipo, eu tive que ir duas vezes pra assuntar qual era a caixa, né? Porque tem duas de cor azul. E ainda tem a caixinha rosa, que eu espero que não vai me dar dor de cabeça pra eu fazer o resto. Deixa eu pegar aqui e ver o que dá pra fazer agora. Cara, o garoto tá ali embaixo, ó. Já tá vindo aqui. É, eu fiz certo porque agora deu pra passar aqui na ponte e subir. Cara, muito doido o jogo. Aí, virou ali. Nossa, essas caixinhas tão dançando no jogo todo, cara. Cês viram aí? Agora são duas... Todo mundo agora... Ali, todas as caixinhas caíram na tinta rosa. Aí, só tem uma. Não, essa última também ficou de vermelho. E eu vou ter que observar também onde que essas caixinhas vão passar, hein, cara? Essa última pulou no vermelho. Eu vou ter que descer e olhar qual caixinha... Caraca, velho. Eu vou ter que descer e olhar qual caixinha que vai passar perto do círculo da flor, quer dizer. Que círculo? Da flor que tem o círculo do poder mágico. Humano. Vai ter que ser uma das três caixinhas que eu mexi e peguei pra passar mais cedo lá naquele lugar, antes da ponte. Porque é perto delas que dá pra eu chegar com o iluminador. O negócio que eu chamo de lampião, mas não é lampião, não. É o suporte lá pro círculo. Porque são dessas três que dá pra subir ali, né? Eu sou eu. Deixa eu voltar e ver aqui. Ah, tá. A caixinha que tá ali, ó. Perto da flor. É o que eu vou ter que observar o que que faz. Então, basicamente, é a mesma... É a mesma coisa que eu vou ter que fazer que eu fiz com a caixa de antes ali, ó. Porque não tem outro lugar onde tá disponível o círculo pra eu pegar, né? Deixa eu olhar se eu tô olhando a caixinha certa. É muita caixinha pra monitorar, meu. Essa aqui saiu, mas ela não passou lá perto. Então, não... Pera. Vou olhar um de todos os um que eu já consigo analisar. E vou testar colocando essa azul aqui. Pera. E vamos voltar. Pra ver se o... O acesso da bolinha vai ser por ela. Não vou deixar de comentar enquanto eu tô descendo, observando que a trilha sonora deste jogo é muito tranquilinha, né, cara? É muito zen. E porque a história, né, se passa em um momento nostálgico do garoto com a garota, em lembranças, né? Da infância, a trilha sonora, nossa, ficou muito perfeita pro tema do jogo, né? Na história. E pra quem já viveu nessa época, né, cara? Agora eu tinha um... Um... Um cenário nostálgico, né? Não só pros personagens, mas... Pra quem joga o jogo, pra quem tá assistindo, eu acho que é nostálgico. Então, tipo, fica muito foda a música. Cara, que caixinha. É, parece que eu não escolhi a caixinha certa, porque essa aqui é a que vai perto da tinta. Dá uma ré aqui só pra eu confirmar que é ela mesmo. E observar qual que é a outra que para perto da... É um jogo de observação que tem que fazer aqui, caraca. Nossa, tem mais caixinha ali na frente, então... Eu vou experimentar colocar nessa aqui, porque o negócio é que são duas de cor rosa, né? É no Tapioves, que igual teve lá em Tapioves, que é bom, né? É, e eu e os linguajários. Mas é igual na caixinha de baixo. Eram duas de cor azul pra me tapear. E depois ficaram duas de cor rosa, entendeu? Aí eu tenho que achar qual delas que volta aqui embaixo, ali, ó. Nossa, velho. Muita cagada. Eu não achei que eu ia acertar a caixinha. Falei, eu vou tentar... Eu tô pensando aqui, eu vou colocar nessa pra ver. Aí ela já sobe. E o ângulo? Vocês estão vendo que o ângulo do jogo mudou? Porque eu acertei a caixinha. É, agora a gente sobe com a garotinha, o garotinho aqui, ó. E a caixinha tá... Nossa, é um cara muito foda. Pronto, agora a gente pega aqui e fechou. Mais uma parte feita. Agora vamos aqui pra terceira. Cara... Tem uma bicicleta ali atrás, vocês viram? Um pedaço aqui também, ó. Que legal as folhas caindo aqui. Nossa. Esse elevador eu acho que eu consigo descer ali. Aqui embaixo, olha. Peraí, tem um negócio nele, né? E dá pra descer ali embaixo, ó. Calma. Eu falo, calma, mas é pra mim, viu, gente? Não é pra vocês, não. É o que eu tô pensando. Eu coloco o negócio aqui, ó. E eu volto e desço. Aí! Eu já vou subir que eu já posso pegar ele, né? Peraí. É, pelo menos eu sei que ele sobe até o terceiro andar. Agora, pra saber se tem como eu subir com a garotinha, porque eu vi que tem névoa. É, eu vou subir com ele pra ver. E eu vou deixar ele no segundo ali, as folhas caindo, é muito foda. É, pra ver aqui a questão que na hora de passar, aí eu falei, eu pensei que teria uma ponte também. E a ponte só tem como ter acesso se tiver o círculo. É, a questão aqui agora, porque eu usei o círculo na ponte, não tem como eu descer. Então, eu vou ter que usar esse sistema, né, de elevador aqui pra descer de novo e pegá-lo. E aí, eu tenho como passar, mas... Calma, ó. Deixa eu pegar aqui, analisar, porque ali tem o brotinho, ó, que puxa o... Vou fechar? Fechar não, eu vou subir aqui, porque aí eu passo sem ele puxar a bolinha aqui. Eu acho que vai dar treta se eu ir com ele aqui no mesmo nível, entendeu? É, a parada de ter a bolinha funcionou porque tirou a névoa, só que tem um sino pra tocar ali, ó. Que... Que... Não vai dar pra passar aqui, né? Olha aí, tá vendo? Então, tem alguma treta naquele sino lá. Eu vou ter que dar uma ré. E aí, a gente vê o que que faz. Peraí, há uma treta aqui. Deixa eu tocar isso e ver o que acontece. Pensando aqui, talvez faz sentido eu botar o... Vamos ver aqui, eu vou colocar aqui pra ver. Né? A questão é... Ali, ó. Tá vendo? Suspeitei que seria... Importante... O sino aqui ficar acessível pro garoto. Vamos ver o que acontece quando toca esse sino. Ah, sabia que ia dar treta. Aí, agora aqui é a mesma coisa, não tem como passar porque eu não tô com... Com o círculo em mãos. Então, eu vou ter que descer o elevador aqui, ó. Pra pegar. Eu tô vendo aqui que o ângulo do negócio que desceu ali, ó. Tem um sugador do... Da bolinha. Hum... Como que eu vou fazer aqui com esse negócio? Porque eu preciso subir ali, ó. Mas eu tenho que ter a capacidade de subir sem perder o... Sem perder a bolinha, sacou? E aí, como o garoto tá na frente... Ah, não. Achei que não ia dar pra passar. O garoto tava na frente, pô. Aqui que é a questão, ó. Como é que a gente vai passar aqui agora? Porque o... O negócio é pegar a bolinha. Adeus, esfera. Ela já tá avisando, já. Então, eu vou ter que mudar ele de lugar. Agora, para onde? Vamos aqui de ré. Analisar com calma. O negócio é ter que tocar o sino. Eu acho que eu tenho que botar... Eu não posso deixar a bolinha no elevador, porque a gente precisa pra poder passar na névoa. Então... Vamos ver se dá pra ir nessa altura que eu coloquei ela aqui, ó. É o suficiente pra passar aqui, mas eu não sei se vai dar pra subir com... Eu acho que faz parte de subir aqui, porque, ó, tem a névoa. Se eu subir com a bolinha, a névoa vai sumir. Ou não. É... Deu certo. Não sabia que ia dar certo, mas deu certo. Agora, olha esse outro negócio aqui que eu não entendi, ó. Tocou o sino e o elevador vai subir de novo. Ah, tá. Saquei. Eu acho que saquei. Espera. Eu tô descendo aqui só pra olhar o que que acontece na sequência. Porque não adianta nada eu tentar pegar o círculo, né, a esfera mágica aí. Se eu subir e chegar aqui não vai dar pra passar por conta da névoa. Eu tenho acesso ao elevador... Ah, pera. Vou testar um negócio aqui, quer ver, ó. Porque a garota tem acesso, ó. Passar aqui... Deixa eu ver. Não, garoto também tem. Eu achei que era só a garota que teria o acesso. Eu colocaria o lampião aqui, ó. Só que não dá tempo de eu colocar o lampião. Então, pera. Pereta, pereta. 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 Criação. Essa questão do nivelamento do elevador, aqui que tá me pegando. Porque Eu subi aqui só pra ver se o círculo Que pegou a bolinha Faria uma diferença na névoa Ali atrás, ó Mas acho que não faz, então Eu fiz algo errado Algo de errado não está Certo, gente Aqui eu acho que não tem como voltar Não tem como eu pegar o círculo Estamos perdidos Eu vou, elas tem como fazer algo diferente aqui Com acesso ao elevador A questão é que no controle pra movimentar a garota A garota também vai junto Não tem como, né, movimentar só um e só o outro Onde um vai e o outro vai E Nossa Eu fui na cagada aqui, sério Não sabia que dá pra descer com a garota aqui Ela tá com um pezinho no ar ali, ó Agora dá pra ir Eu pensei que não daria pra descer com ela É por isso que ela vai na frente do garoto Porque aí dá pra controlar pelo elevador Ela é elevador Ai, meu Deus Agora foi O que me pegou foi porque eu não pensei que daria pra garota descer no elevador, né E o garoto controlar Mas até que foi tranquilo, assim O raciocínio tá tranquilo, né Pra mim Tá de boa Nossa, olha Muito bom o jogo, cara Muito bom Repetindo o que eu disse É muito legal o jeito que o jogo faz A fragmentação das coisas, né Das memórias dos dois aí E coloca junto Tanto da garota quanto do garoto Faz uma mistura muito legal Pra cada constelação, né Que a gente completa Eu vou deixar aqui Meu muito obrigado pra vocês Eu vou terminar esse gameplay por aqui Eu tô amando jogar esse jogo É um teste, né De paciência Mas O raciocínio e lógica É muito bom, cara Eu gosto Eu vou terminando por aqui Um beijo pra vocês E até a próxima Um beijo pra vocês